Veja agora algumas promoções da Hobby Pesca, que também são excelentes opções para presentear no Natal. Conjunto Vara Molinete e Iscas Artificiais Uglistique, apenas R$ 283,90. Conjunto DeFi Sumax, número 56, R$ 249,90. E esta promoção continua. Conjunto Celta Vara Mais Carretilha, por apenas R$ 299,00. E tem mais ainda. De brinde, uma linha Triumph. Vem aqui na Hobby Pesca, onde você encontra tudo para a sua pescaria com a certeza dos menores preços sempre. E agora no Natal, horário especial das 9h às 19h30. E Hobby Pesca fica na Avenida Getúlio Vargas, 675.